Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem? Hoje é um dia de raciocínio pra vocês e hoje nós vamos fazer Yorkshire T.R.E. e Chico. Vamos começar? Eu estou indo embora, mas tem gente que não responde eu. Elas não respondem. Agora vamos começar pela primeira raça canina, Yorkshire T.R.E. Yorkshire T.R.E. Yorkshire T.R.E. é um cachorro, né? Ele é pequeno. Ele é pequeno. Então a Yorkshire T.R.E. precisa usar esse cabelo aí que é a Yorkshire T.R.E. É uma cachorra, então vocês precisam lavar ela mesmo. A roupa da Yorkshire T.R.E. é essa aqui. Agora vamos para a última raça. Shih Tzu. O Shih Tzu é uma raça de cachorro que usa essa roupa aqui. O Shih Tzu tem que ter até manchinha preta. É igual o Hotbaria. O Shih Tzu tem que ter esse cabelo aqui. Se vocês gostaram do Raças Carinas de hoje, deixa o like, compartilha com seus amigos. Até o próximo vídeo.